Salve rapaziada, beleza? Felipe Gameplay na voz trazendo mais um vídeo aqui no canal insana rapaziada Hoje eu vim aqui falando sobre a sua próxima atualização do World Trek Drive Simulator Sim, a gente vai até falar sobre os novos cenários que vai vir na próxima atualização do World Trek Tanto para o World Trek, tanto para o World Bus Então antes de começar, quero pedir para vocês deixarem o seu like, compartilhem o vídeo Se inscreverem aqui no canal, fechou? Galera, hoje eu vou falar para vocês sobre esse cenário que vai vir na próxima atualização do World Trek Que esse cenário primeiro vai vir no World Bus, tá? Primeiro vai ser no World Bus, depois vai ser no World Trek, fechou? Vai estar aparecendo algumas imagens para vocês na tela aí, vou deixar vocês acompanhando Enquanto isso vai estar rolando uma gameplay para vocês aí A imagem vai estar aparecendo para vocês na tela, fechou? Galera, antes de eu mostrar essas imagens, quero pedir para vocês deixarem o seu like Compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no canal se não for inscrito, fechou? Estamos aqui com o Bob Constellation Tô aqui com essa skin que baixei lá no aplicativo do Rodrigo Gamer Que ficou bem da hora Lá no aplicativo do Rodrigo Gamer, o link tá aqui na descrição Acabei de baixar Então, manos Essa novidade saiu aí Inclusive, já teve que gravar o World Bus já mostrando aí para vocês Então, manos Eu vou ensinar também tanto o World Trek Tanto o World Bus, tanto o World Trek, mano Só que primeiro vai ser no World Bus, né? Aí depois vai ser no World Trek E, manos, tá bem top, né? Então, essas imagens vão estar aparecendo para vocês na tela aí Eu vou estar falando um pouco com vocês sobre essas imagens Editor, já joga na tela a imagem aí Então, manos Como vocês vão poder ver na sua tela aí Essa imagem passando para vocês Ficou bem da hora Eu gostei muito dessa imagem Ficou bem da hora, bem bacana Olha só, 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 ó Vocês podem ver ali, mano Só pela plaquinha ali, mano Aqui no post aqui de fiscal Tá aparecendo que é a cidade de Bahia, né? Mas deixa aqui no cabo dos comentários Se vocês sabem se é a cidade de Bahia E se é outra cidade Olha só, rodovia, como que é, manos É bem da hora, né? Inclusive, eu curti, mano É bem top Ficou bem da hora, hein? Parabéns, é Dynamic Gaming Fechou? Já joga aqui essa imagem aqui na tela, aqui, ó Bom, manos Como vocês podem ver na tela Essa última imagem aí Como vocês podem ver Ficou bem da hora também Ficou bem top, mano Eu curti Ficou bem da hora mesmo, aí Parabéns, hein? E a Dynamic Gaming Parabéns, como vocês podem ver Na tela aí Eu falando um pouco com vocês Sobre essas imagens Que vai vir na próxima A atualização do World Trek Tanto foi o World Trek Tanto foi o World Bus Só que primeiramente Vai ser a atualização Foi o World Bus Fechou, galera? Esse é o vídeo De mostrar pra vocês aí É o que vai vir na próxima A atualização do World Bus Ou, do World Trek E... Fique ligado aqui no canal Porque assim que sair a atualização do World Bus Vai estar saindo gameplay Tanto do World Trek Tanto do World Bus Mas o primeiro vai ser do World Bus Fechou, rapaziada? Então, manos Aguenta um pouco aí E espera aí Que em breve Vai estar sendo essa atualização Pra vocês Fechou? Se vocês quiserem Gameplay do World Trek Deixa aqui no canal Nos comentários E qual caminhão Que vocês querem Aqui na gameplay Fechou? A gente vai dar uma parada Na frente ali Porque É só um vídeo mesmo Conversando com vocês E só falando sobre isso Fechou? Então, manos É isso aí Vou encerrando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha o vídeo Porque seu compartilhamento É muito importante Aqui no canal Fechou? É isso aí, manos Vou encerrando o vídeo aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui isso Equipe Tregos WEG O melhor da música Mave her in the minor Well like the anarchy So, can you play for me? You play for me Ah-ah-ah You play for me I swear Even in my sleep I hear it like the memory Of everything we used to be Can you please Please calm me